Desde o princípio demonstrou em cada gesto seu amor Por meus pecados lá na cruz morreu Jesus Mesmo que montanhas eu transpor Não seria nada sem o seu amor Que mudou o meu ser Transformou o meu viver Esse amor inunda o coração Faz da minha vida nova canção Vou mostrar Senhor Em minha vida o mesmo amor Tomou pra si o meu lugar Me prometeu que voltará Para que eu possa entender Seu amor viver Mesmo que montanhas eu transpor Não seria nada sem o seu amor Que mudou o meu ser Transformou o meu viver Esse amor inunda o coração Faz da minha vida nova canção Vou mostrar Senhor Em minha vida o mesmo amor Oh 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 Me amas, me amas como eu sou, me amas, me amas, me amas como eu sou, me amas, me amas, Me amas, me amas como eu sou, me amas, me amas, me amas como eu sou, mesmo que montanhas eu transporto, Não seria nada sem o Seu amor, que mudou o meu ser, transformou o meu viver, Esse amor inunda o coração, faz da minha vida nova canção, vou mostrar Senhor, em minha vida o mesmo amor, Oh, 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 oh Me amas como eu sou Me amas, me amas Me amas como eu sou Me amas, me amas Me amas como eu sou Me amas, me amas Me amas como eu sou